Salve, salve! Eu sou o Tomás Giroto e na Aventura Álvaros de hoje eu te convido para vir até a minha casa conhecer uma das aves mais coloridas do planeta, o Lóris Bailarino. Pessoal, esse aqui é o Steve e ele tem 8 anos. Na natureza, essa espécie é encontrada em Papua Nova Guiné. Mas o Steve nasceu aqui no Brasil mesmo, em um criadouro autorizado. O que é extremamente importante, porque comprova que esse animal não foi retirado da natureza. Os Lóris não comem nada sólido, é por isso que aqui comigo ele se alimenta, além das frutas, de uma papinha. Dá só uma olhada. Então é isso aí pessoal, nós esperamos que você tenha gostado do Lóris Bailarino. Eu sou o Tomás Giroto e até a próxima Aventura Álvaros. Tchau!